Namastê. Hoje a gente veio filmar esse vídeo aqui fora porque tem a ver. Então se eventualmente o vento deixar um pouquinho o seu registro, não se preocupe. Uma das coisas mais importantes para a gente ter um estilo de vida adequado e que a gente precisa de menos remédio do ponto de vista farmacêutico é a gente ter remédio circardiano. A gente sincronizar com o pulso do pôr do sol, que é esse que agora nos abençoa. O duro no acerto do sol, por enquanto, a gente não necessariamente vai correr tanto atrás. Mas no geral você está acordado na hora do pôr do sol. Simplesmente dá uns 5 minutos, 10 minutos, nesse horário de final de tarde, para ficar ali de olho fechado, de olho aberto, respirando um pouco, escutando uma música clássica que seja, fazendo algum mantra, fazendo alguma oração. Ter um espaço, que no geral a gente vai tomar café, mas o café não necessariamente vai te fazer bem, principalmente nesse horário. Ter um lugar de descompressão do nosso sistema nervoso é parte central do processo de saúde da vida. Hoje em dia, como a maior parte da gente está vivendo em cidades, etc., a gente não tem a menor ideia de que horas o sol está se pondo e coisas do gênero. Mas isso é um dos fatores que fazem com que a gente tenha um processo de estresse tão acentuado. E depois a gente vai descontar na comida, descontar no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, etc. Então, quando a gente começa a ter essa prática, você pode depois voltar para o teu trabalho, por enquanto. A gente não está aqui querendo propor nada muito exagerado. Mas é uma medida simples. Por volta do pôr do sol, dedica de 5 a 50, se for possível. Pega e vai gravar o vídeo na sacada. Fica ali com o teu notebook ou qualquer coisa que seja, respondendo um e-mail, pegando um pouco de sol. Ah, mas pode estar chovendo. É, eu sei que pode estar chovendo. Mas o momento do entardecer é o momento que é importante para a gente regenerar o nosso sistema nervoso. Independente se está sol ou se está chuva, ficar num momento mais introspectivo ajuda o nosso sistema nervoso a entender que ele está saindo do período diurno para o período noturno. Se a gente simplesmente bate a luz e acende e vai adiante, isso cria uma elevação do nosso ciclo de cortisol, fazendo com que o nosso sistema se torne mais estressado. Porque ele foi estimulado a seguir como se nada estivesse acontecendo. Então, se a gente busca uma vida mais saudável, mais natural, uma das coisas que a gente tem que fazer é ter um pulso de vida mais natural. Isso vai facilitar o seu processo de sono, por um lado. Isso vai facilitar o seu processo de gestões, por outro. Mas uma questão que é muito importante para a gente é sempre se conectar com esses dois pulsos fundamentais. Aqui a gente está começando com o pulso do pôr do sol, porque, de um ponto de vista mais prático, é mais fácil. Mas se você já é uma pessoa que tem uma tendência a acordar cedo e você tem uma certa facilidade para isso, o pulso do nascer do sol é formidável para você poder restaurar uma sincronia, um sistema hormonal benéfico para você. Aqui eu estou falando que estou de frente para os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos não acordam cedo, não. Mas eles viram e mexem, sobem ali no terraço deles para ver o pôr do sol também. Então, qualquer pessoa do mundo, digamos assim, que não é do yoga e essas coisas, vai poder ter esse luxo, se colocar isso como uma prioridade, de ficar ali ao redor desse momento. Às vezes vai ser depois do pôr do sol, às vezes vai ser um pouco antes. O ideal mesmo é que você tivesse ali uma bela de uma hora, uma hora e meia, nesse lugar, um pouco mais relaxado. Seria um lugar para você ficar respondendo e-mail do teu trabalho? Mas você está ali numa sacada, você está ali num ambiente onde esse processo está acontecendo de uma maneira perceptível. E não quando você está no shopping center e sai, choveu e você nem viu da chuva, que é o nosso contexto de trabalho nessas caixas de concreto e etc. Então, se você consegue fazer isso durante a semana, ótimo. Se você não consegue porque o teu trabalho não permite, procure fazer isso pelo menos no final de semana e vê como o seu sistema se desestressa. Porque você deu tempo para ele estar junto do tempo. Estar junto do tempo significa regulação hormonal. Regulação hormonal significa menos doença. Menos doença significa menos remédio. Então, para a gente ter um estilo de vida natural, a gente precisa questionar um pouco da nossa normalidade que a gente foi criado. aonde, eu não sei vocês, mas eu nasci num mundo aonde começava a entardecer e era hora de acender a luz. Faça esse exercício, tem a ver com o nosso último vídeo. Se você corre o risco de um dia na sua semana, esse é um exercício um pouco mais ousado. Deixar nenhuma luz acesa. Pode botar assim uma vela, uma luz de canto para não tropeçar. E vê o que acontece com o teu sistema pelo simples fato de não ser estimulado por nenhuma luz elétrica. Isso já vai induzir a um processo de bocejo e de sono que aí você pode ir para o vídeo anterior e continuar dali. Tá bom? Curtiu esse vídeo? Esse vídeo te trouxe valor? Aqui nas telas finais você tem um pouco mais de informação e você também pode comentar, você também pode dar seu like e compartilhar. Que assim o YouTube saca que você gosta da gente e te manda mais novos vídeos. Namastê.